Tive a oportunidade de estar ao lado da Dona Socorro França, onde a representante do governo do Estado do Ceará e na oportunidade eu reivindiquei a Dona Socorro França, o ML para a Limoeiro do Norte. Ela falou que nós vereadores uníssemos aos nossos representantes com os deputados estaduais e junto a eles reivindicassem, porque não só a Limoeiro está reivindicando, como também a Rússia está reivindicando. Então a gente está precisando desse modo de ar, quanto mais rápido para a Limoeiro, para o nosso lado de Aguari, que seja em Rússia, que seja em Limoeiro, mas que venha para que dê oportunidade ao nosso povo que tem seus familiares, às vezes, acidentados, que vai ao óbito. Então essas pessoas, para apresentar uma maior dificuldade, tem de se localizar para Fortaleza ou Kixadá, então Xaramubim. Então a gente pede encarecidamente até que a gente se unha, todos nós vereadores, para que a gente faça esse trabalho para o nosso povo não ter tanto sofrimento após o óbito daquela pessoa, o falecimento daquela pessoa. Então a gente, eu já pedi, a Dona Socorro França, como também, eu reivindiquei a Socorro França, uma das grandes representantes do governo, que fosse instalado um centro de amoreados em Limoeiro do Norte, para dar também esse conforto às famílias que têm dentro da família pessoas que sofrem amoreados. Muitas deles têm que se localizar em Fortaleza ou Rússia, e é um sofrimento muito grande, porque não tem esse centro do município na cidade de Limoeiro do Norte. Então a gente reivindica o que tem é particular em Rússia. Então a gente pedimos, encaricidamente, que nós vereadores, junto com o nosso representante, vá à luta para que consiga também um centro de amoreados para Limoeiro do Norte. Samu, todos nós recicamos, eu reivindiquei diretamente ao nosso governador, e com certeza Samu vem para Limoeiro, vem para Rússia, porque é onde tem um centro de apoio, que já era para ter sido inaugurado agora há pouco tempo, a Policlínica, ainda não foi, mas na hora que foi inaugurada a Policlínica, com certeza Samu vai estar presente para dar sustentação àquela base do Estado do Ceará, que praticamente vai dar conforto a todo o nosso Vale de Aguari. A Arimatéia está trabalhando, com certeza, em prol da população limoerense, em prol dos nossos amigos, e também do Vale de Aguari, porque se Samu vir para Limoeiro, atende o Vale, se o Mó de Ális vier para Limoeiro, atende o Vale, se vier o ML para Limoeiro, também vai atender o Vale. Então a gente está trabalhando, os vereadores estão unidos para fazer um bom trabalho com o Limoeiro do Norte. E aí um sonho também do Arimatéia é esse contorno ser realizado. Nós estamos com um problema sério, às vezes, porque a gente é causando, às vezes, até pela própria Câmara Municipal. Então a gente tem que mudar o ritmo da gente, trabalhar no sentido de... A gente mesmo também ir ao público, aos proprietários, conversar com eles, e aqueles que realmente podem doar, que doem, aqueles que não podem também, que a Prefeitura rezeja, o que pode fazer para poder indenizar essa população que está ansioso para saber o que vai acontecer com o destino do contorno de Limoeiro do Norte. Imediatamente também já peço aqui ao nosso representante do Vale, que intermedie com o governo do Estado um projeto grande para fazer outra entrada para Limoeiro, já que a nossa entrada é uma entrada que... Quem vem de Fortaleza tem que fazer quase um rodeio para entrar em Limoeiro. Então a gente tem uma entrada de flores lá, que tem uma divisa. Então a gente poderia fazer uma ponte na divisa, Limoeiro e Russos, e também a ponte de Xeré. Então seria três prefeitos, três cidades lutando por esse benefício, porque nós teríamos a saída. Não teria, no caso do enchente, que retornar o pessoal de flores lá, a parte de Russos, em público lá em Limoeiro. E aí 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 E aí